Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. O que que tu falou que acabou contigo? Por que, Sardinha? Estados Unidos, né? Eu tomei a pior decisão da minha vida. De ir pra lá? É. É mesmo? De morar? Eu aceitei um patrocínio de dois amigos maravilhosos, que é o Jader e o Viali, que são donos da Dragon Pharma, uma empresa maravilhosa com produtos excepcionais. Eles são brasileiros, mas são a empresa norte-americana, uma proposta espetacular, entrei pra ser o número um da empresa, que isso é muito bom. Apesar de eu não me considerar desse jeito, nunca me considerei desse jeito, porque todos os atletas têm a sua história, ela é só sua, ela lhe pertence, né? No âmbito geral, não tem hype, não tem nada disso, é só a vida. É a sua vida, não tem hype, a sua vida é só a sua vida. É o troféu, a conquista é a sua perda, o seu dano, o seu cicatriz, a sua vitória, não é? Então, por que ser o número um de nada? É que eles falavam muito isso. Então, foi bacana. Só que o problema é que eu tinha uma outra proposta aqui no Brasil, que foi colocada pelo Eduardo e pelo Fernando, donos da Growth, suplementos, que eles são muito queridos, são caras de índole, acima da média, sabe? É, índole, índole mesmo. Eles fizeram coisas maravilhosas para mim, provando que são meus amigos e que me queriam ali na empresa e tudo mais. Assim como o Under Labs, assim como várias empresas me tratam muito bem, eu sou muito bem tratado, graças ao bom Deus. Tu sente, a gente sente, né, Serena? Quando é puro interesse, mas quando tem o sentimento também. Eu sou muito próximo dos meus patrocínios, eu gosto de me aproximar, eu gosto... É, eu gosto, isso que eu acho legal. Essa coisa eu me pensando, claro que é importante o patrocínio, para a gente poder fazer isso aqui, mas se fica só na coisa do financeiro, eu já não gosto. Eu sou mais do contato. De verdade, é isso aí. Eu sou assim também. Desse jeito. Eu gosto também. E aí, enfim, como tivemos só uma divergência de tempos, né, em que o contrato deveria ficar pronto, alguma coisa do gênero, mas só para simplificar. Ah, eu acabei tomando essa decisão de ir para os Estados Unidos, eu não culpo ninguém, né, óbvio que meus amigos mais próximos, que incluindo meu, na época, meu empresário, o William Jardim, ele gostava muito da ideia de ir para os Estados Unidos, a gente fazer nova carreira, de expandir meu horizonte para Oriente Médio e tudo mais. Que faz parte do crescimento, né, sem dúvida. Então, as ideias eram boas, mas o sonho era dele, não meu. Ah, viu. Entende? E eu não soube discernir isso. Então, foi bom, por um lado, óbvio, cresceu muitas coisas e outras diminuíram. E era para acontecer? Era para acontecer. Era para acontecer? Provavelmente. Era. Provavelmente, não, com certeza. Não, com certeza. Não, né? Eu tive muitas perdas, muitas perdas. Perdi o andamento da minha carreira, eu, 50 anos, eu estava entrando, estava assim, estava botando para quebrar, estava voando aos 50 anos. É mesmo, a gente é com 50, então, legal mesmo. Eu entrava nas categorias máster, acima de 40, ganhava, ganhava overais, de 55. Está bem, está bem para caramba. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu irmão. Então, eu estava numa época muito flutuando mesmo na carreira, assim, sabe? Eu entrava, entrava junto com a molecada de 25 e ganhava, e ganhava os overais ainda. De verdade. Então, é gostoso isso, né? A gente fala com... Com orgulho. Com orgulho, é óbvio que não é questão de petulância. Quando você fala uns números seus, a sua história foi contada em cima de números. Se você não fala, as pessoas não ficam sabendo. Então, eu sou o recordista mundial de troféus. Tenho 155. Eu tenho 117 títulos. E tu guarda tudo isso? Guardo tudo. Tem um quartinho com tudo? Todos os troféus. Na academia. Na academia, eu tenho... Eu estava fazendo uma live com o Carioca, né? O Tica da Catica. E eu estava falando com ele, assim, conversando com ele. Fui lá esse final de mês. Tu vai lá, né? Se Deus quiser. E aí eu peguei e fiz uma... Estava fazendo um vídeo com ele e mostrando. Ô, Carioca, eu tenho aqui as minhas recordações. E ele pegou e falou assim, ó. Pô, isso é o quarto da vaidade. Ele falou brincando, né? Então, ficou o meu quarto da vaidade. Eu tenho o meu cantinho lá em casa. Sim, se eu quero fazer piada. O meu cinturão ali, as fotinhos, as credenciais. Eu trouxe algumas credenciais pra cá também. Até é legal guardar, né? A recordação. Eu adoro. Eu guardo tudo, velho. Eu acho muito legal. Eu guardo mesmo. Minha esposa me ajudou muito também, né? Senão, aquela coisa do... Como a gente está falando do negócio do coração. Daí o cara pede, tu já pum. Já descarta. Já dá pra um, pra outro. Então, a minha mulher... Não, não, não. Segurou várias coisas. Quando cheguei no Brasil, me surpreendi. Porque isso, cara. É mesmo, velho. Cara, só mulher... Isso é o maior suporte que ela pode te dar. Guardou tudo. Significa que ela resgata a tua história. Sim, sim, sim. Tem uma história. Que você até esqueceria. É, é. Sensacional. Legal, né? É, pra caramba. De legal. Se tem alguém que faz isso pra gente. Sardinha, o que tu estava falando agora, tu estava falando do negócio dessa fasezinha que tu teve. E aí, como é que tu saiu da fase? Como é que foi essa fase que tu teve que sair? Como é que tu... Porque é aquela coisa. Se tu não é um vencedor, que tu é um vencedor que a gente consegue ver, tu, de repente, dessa fase é pra baixo, né? Sim. Não é? Eu também tive minhas fases de... Eu digo que é que nem o batimento cardíaco, né? A vida é... É o batimento cardíaco. É, não tem como... Se tu ficar numa linha só, tu morre. Não é verdade que é o... Não é verdade. Exatamente isso. Então é o batimento cardíaco mesmo. Cara, eu falo isso direto. Impressionante. É, é. Mas é isso, na real, né? E como é que tu conseguiu sair dessa situação de sentir mal, mas, puta, eu vou sair disso aqui. Não tô feliz. Praticamente fui pro fundo do poço. Porque eu tava montando minha casa, demorou três meses. Você não faz ideia. Eu não vou conseguir resumir. Eu morava na casa do meu empresário, com a mulher dele e o gato dele. Então você imagina você comprar uma cama pra ficar no... Ah, e você fica praticamente no seu quarto. Por quê? Porque no meu... Constrangimento, né? Enfim, esposa. Não sente bem, entendi. É, respeito. Aquelas coisas todas. E ele é um querido, né, meu velho? Foi o William Jardim que me ajudou a colocar todas as minhas... As minhas ideias, os meus sentimentos numa câmera. Entende? Então ele me jogou... Fez com que a minha autoridade adquirida, que eu aprendi isso com ele... A minha autoridade adquirida é minha, mas ele fez a minha autoridade ficar percebida. Que isso é muito importante. Então o Will, ele fez isso. Óbvio que ele era meu empresário, então eu fiz tudo que eu pude também por ele. Nós fizemos, foi uma troca muito justa. E amizade junto, né? Então ele... Hoje em dia ele é diretor da Under Labs, que é a minha empresa de patrocinador. Ele é diretor de marketing da Under Labs. E ele fez a Under Labs realmente funcionar esses últimos tempos. Agora tem um crescimento, assim, incrível. Incrível, incrível. Foi assim, foi da água pro vinho. Inclusive nossos canais, né? Vinculo o meu canal. O canal deles é o meu canal do YouTube, então ganha a projeção. Eu faço o que eu posso, né, meu velho? Eu vivo com os meus patrocínios. Essa é a verdade. Todos os dias eu dou o máximo que eu posso. E nessa época foi a ideia de... Eu queria fazer alguma coisa que fosse... Por que que eu não vou trazer meu pai e minha mãe comigo, velho? Por que que eu não vou trazer minha filha? Entende? Então eu tava fazendo... Tentando consolidar pra trazer eles pra mim, pelo amor de Deus. Então aí o que eu fazia? Me transformei no que eu não queria. Eu comecei a me transformar em consumista. Ficava comprando roupinha de babaca. Babaca, eu digo, é o cara que compra roupa pra... Porque tá carente. Entendi. Eu então ia lá na Burlington, entrava lá dentro, puta, meu pai vai ficar contente com um colete desse. Meu pai nunca usou colete. Entendeu? Aí eu comprava um negocinho da minha mãe, puta, minha mãe que fosse aqui, não sei o que, mas em Iberão Preto, cachecol o quê? Iberão Preto é calor pra caramba. Aí eu pegava, ligava o videochamado, os dois começavam a chorar comigo, eu chorava junto. Aí ligava pra minha filha, minha filha chorava. Eu morei no meio do mato, San Claudio, no meio do mato, sem os amigos, sem nada. Eu andava 34 minutos pra ir pra uma academia onde tinha bodybuilder. Lidei com umas 4, 5 redes de academia de um monte de vadio. Academia de professor de educação física vagabundo. Academia que os caras ficam pendurados nas paredes fazendo o abdômen do rock balboa. Entende? Parecia o Batman. E eu tinha que ficar ali, ninguém me conhecia. Minha carreira foi jogada no lixo. Então, eu tava feliz, não adianta. Eu tomava e voltei pra dormir, velho. Eu não tomo nada. Eu não tomo nenhum remédio, bem dizer. Obviamente que eu tenho um lance lá nos Estados Unidos e todo mundo melhora a qualidade de vida. E eu não fui como um latino pra ser maltratado, não. Tava numa empresa sólida. Mas o problema é esse. Não era o problema da empresa dos Estados Unidos ou qualquer outra coisa. Era o problema de eu deixar os meus sonhos do meu país, da minha família. Eu tinha a minha academia. Por que eu tinha que ir pra academia dos outros? O que eu tava fazendo ali? Entende? Aí, no final do ano, eu tava montando minha casa, depois de muito tempo, não tinha score. Hã? Tem mais essa. Ah, score. Não tinha. É, tem que ter o crédito, claro. Tem que ter o crédito. Só que eles não conseguiam pegar as coisas que eu tinha aqui. Eu tenho os meus empreendimentos. Meu mini castelo. Não, não conseguia. Aí fui pedir o visto B2, acho que era, né? Pra habilidades extraordinárias. Que eu ia tirar, inclusive, pro Yul trazer junto e tudo mais. Então, meu velho, assim, o que eu posso te falar é o seguinte. No final do ano, foi o cume de tudo. Eu passei o final de ano sozinho, porque todo mundo... Eles foram em casais pro Tennessee. Vai usar malas sem alça, segurando uma vela. É, tu já meio que... No meio, né? Pra não incomodar, tu ficou na tua. Fiquei, passei o fim de ano sozinho. Só que antes de terminar isso aí, eu fui carregar uma televisão de 75 polegadas, montando minha casa, sozinho, frio, gelado em casa, né? Fui montando, tirei da caixa, assim, não sei o que e tal. Fiz uma hiperextensão do peito, rompi o tendão do bíceps. Desmaiei de dor. Caiu a televisão, eu desmaiei do lado. Caí em cima do meu joelho esquerdo, que já tinha rompido no jiu-jitsu. Eu tenho três cirurgias no joelho esquerdo. Desmaiei de dor, velho. Deu aquele estalo, meu cotovelo dobou pra frente e eu fiquei, assim, sei lá quanto tempo desmaiado. Aí eu acordei, primeira coisa, me liguei pro Rubens Gomes, liguei pro Will, eles foram lá me ver e tal, enfim. Voltei pro Brasil pra fazer a cirurgia com o Paulo Muzi, meu médico, meu amigo querido, que me deu todo o suporte do mundo. E ele e José Carlos Garcia, que fizeram a cirurgia, né? E aquela bênção do cordeiro também, que fez a minha cirurgia. Eu não sabia que nos Estados Unidos, os caras não estavam preocupados com estética. Eu não ia me entregar pra um cara que não sabe o que significa bodybuilding. Costura de qualquer jeito, puxa... Enfim, né? Só pra ficar, talvez, funcional, ok, mas pra mim não. Então eu fui pra lá. Voltei pra cá. Só que aí deu problema com o seguro, eu operei no último dia. porque são 14 dias. Senão você não consegue, com a espátula, puxar o bíceps, que encolheu 7 centímetros. Que sobe assim, né? Né? O tendão mesmo. Tá louco. Distal. Então aqui eu tenho mais dois fios de aço, eu tenho mais três parafusos com placa, pra costurar por dentro, pra puxar. Né? Então, voltou a isso. O que marcou muito pra mim foi eu voltando dos Estados Unidos, eu vim pra cá só pra fazer a cirurgia e ia voltar. Só que aí eu cheguei aqui, os policiais federais, tirando foto comigo, escondido, porque eles não podiam tirar foto comigo. E eu sou treinador de policial há 38 anos, né? Eu tive diversos batalhões da minha mão e tal. Ainda hoje em dia, eu sou, né? Capitão de ritmo, faz videochamada comigo, não sei da onde, que ele tá com o comandante lá que me segue. É legal essa relação. Meus amigos. São meus amigos. Eu sou... O policial tem um respeito, assim, pela gente, né? É impressionante pelos esportistas, assim, eles gostam muito, né? É impressionante. Eles valorizam nós. É, isso aí, valorizam. E o mínimo que eles poderiam esperar é que nós valorizemos eles também. Também. Nós não temos... Eu falo pra todo mundo, ninguém tem telefone vermelho do Batman. Você tem que ligar pra polícia, filho. É. A sua situação de estresse, na hora que você estiver se fudendo, você vai ligar pra polícia. Eu não quero entrar nesse lance, nós vamos ganhar um monte de haters, mas já... Todo mundo por aí já dá pra saber como é que eu penso sobre a minha opinião de política e tudo mais. Eu sou defensor da polícia e ponto, acabou. Tá bom? Fechado. É isso. E aí, lá nos Estados Unidos, eu tive que... Eu pensei comigo. Falei, eu vou voltar pro Brasil, vou fazer uma cirurgia delicada, volto pra cá. Aham. Né? Vim com tênis só. Aham. Fui direto pro Moriá, que é o hotel, o hospital. E o que me direcionou foi, primeiro os policiais querendo tirar foto comigo. Ô, Sardinha, minha avó te segue, velho. Manda uma foto pra ela, eu tô apaizando agora. O outro lá, ele tá fardado, não pode tirar foto. Aí atrás da... Sabe assim? Tirando uma foto, eu junto. Falei, o que que eu tô fazendo nos Estados Unidos, velho? O que que eu tô fazendo ali? Sabe? Você faz uma coisa assim, pô, por que eu não tinha pensado nisso na hora de assinar contrato? Por que que eu não pensei que eu ia gastar cinco vezes mais? Mas eu entendo também, né, Sardinha? Eu também entendo a emoção, aquela coisa do vambora, vambora, e também tem a coisa da pilha dos outros. Acontece. É uma coisa que eu, na minha opinião, assim, tu tava e não tava, mas vamos. E o cara vai, não adianta. Desse jeito. É na pilha, é na pilha, e foi, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi importante também. Era pra acontecer, não tem como. Era pra acontecer. Entendeu, Sardinha? Não tem como. Que nem eu também, aquela situação que eu tive uma derrota que acabou, tive que mudar pros Estados Unidos, não sei o que, teve o... Eu falo isso na palestra também, aquele momento que tu... Mas o que eu acho legal é que tu voltou bem, entendeu? Porque tu não ficou lá embaixo. Porque quando cai, pra voltar que é difícil. E a volta, como é que faz a volta? É bem difícil. Eu vim aqui lesado, né? Cheguei lesado. E aí eu lembro do... Exatamente, tá a cirurgia. Quando eu tava pronto pra ir pra cirurgia, eu lembro que o Paulo, o Paulinho, que a gente fala Paulinho, né? O Paulinho entrou no quarto do hotel, do hospital, e falou assim, bem assim, velho. Assim, ó, animadaço. e eu, né, destruído. Ele falou assim, Sarda, pode ficar tranquilo, você vai voltar a treinar. Boa. Aí eu falei, pô, o que eu tô fazendo nos Estados Unidos? Mais uma vez. Mais uma vez. Aqui eu tenho um amigo que vai me operar, aí o José Carlos Garcia, que é o papa da cirurgia, falou, 100% acertação, nunca errei. Bah, confiança lá em si. Aí eu falei, vou ter que ficar. Aí eu tive, eu tive, alguns, alguns lances meus, muitas vezes parece que eu sou muito purista. Purista é aquele cara que sente as coisas muito do coração e esquece a parte emocional, a parte racional da coisa. Mas então, bata, opa, mais uma aqui, porque eu sou esse aí também. E sou taxado, né? A gente é taxado. É, óbvio, óbvio. A pessoa, para, para. Até para as pessoas, mãe, pai, para, né? E eu simplesmente... Porque as pessoas confundem, Sardinha. A nossa bondade de ser isso aí, as pessoas confundem. Elas confundem, elas querem te igualar de um jeito e tu tem razão, na real, é complicado isso aí mesmo. É complicado. É, e você é taxado como, bom, enfim, sensível demais, pai. Né? Sensível demais. Imagina você, né? Você enfrenta um oponente que você sabe que aquela batalha dura e ao mesmo tempo você sai dali e você se emociona com a música e ao mesmo tempo você lida com o coração para as suas coisas pessoais que lidam com dinheiro, inclusive. É. Foda, não é? Não é muito louco, velho? É louco? Enfim, é... Voltando a esse assunto, eu tive que ser muito sincero com os meus amigos da Dragon, que depois eles quiseram me contratar de novo, graças ao bom Deus. Eu tive três vezes que eles queriam me contratar de novo, porque eu falei para eles, falei, gente, vocês podem falar o preço que for da rescisão de contrato, porque eu tinha falado para eles de ficar no Brasil, que eu não queria mais, não posso fazer isso comigo mesmo, eu estava cancelando a minha vida, eu estava infeliz, estava tomando Rivotril para dormir, via meu pai e minha mãe chorando. Tá louco. É. Precisava ficar. Não tinha como. Não tinha como. O que eu falei? Eu falei para eles, velho, vocês me trouxeram para os Estados Unidos para me fazer um... Eu saí de um helicóptero, de um hangar para ir para uma cobertura sobrevoando Las Vegas durante o Mr. Olympia para assinar o contrato. Como é que eu vou agradecer os dois caras que fizeram isso comigo? Entendeu? Pagando de gatão, eu sou só o Cerdinha. Mas os caras fizeram isso comigo, uma super produção, me colocaram para treinar com o Big Remy. Eu treinei com o maior atleta, até entrou um dos maiores atletas do mundo. Fiz peito com ele, que até hoje em dia, meu querido, faz colabes, que ele manda mensagens e tal. Então, assim, me deram uma coisa que eu não podia agradecer, não tinha como eu agradecer. Eu fiz o meu trabalho, isso eu fiz, eu tenho certeza. Aí eu falei para eles, eu quero que ficar, eles fizeram uma nova proposta para mim ficar, mas tipo assim, Sarda, é que nós gostamos de você. Eu sabia que eles estavam, eles estavam chateados com tudo aquilo. Aí eu pedi demissão. Falei para eles, vocês podem falar o preço que for da rescisão de contrato, mas eu não estou sendo justo de eu ficar aqui no Brasil produzindo conteúdo, e vocês me pagaram para ser conteúdo nos Estados Unidos. Então, eu fiquei dois meses sem receber salário, porque eu pedi demissão, eles entenderam, e eu fiquei sem nenhum contrato assinado. Eu tinha conversado com um monte de empresa, mas não tinha nenhum contrato assinado. E eu juro por Deus, dou a minha palavra de honra. Eu fiquei dois meses só recebendo as outras coisas que tinham, Sardinha Evolution, outros patrocínios e tudo mais, e fiquei sem o principal patrocinador, só porque eu estava me sentindo que eu não estava sendo justo com os meus amigos. Simples assim. Que loucura. Falo com orgulho. Que legal, Sardinha. Que legal. Eles são meus amigos até hoje, quiseram de novo voltar. Não tem como, né? Quase voltamos. É que eu acho que com a sinceridade é difícil ir contra a sinceridade. Quando o cara é sincero, real e verdadeiro, as pessoas conseguem ver. E é difícil ir contra isso, entendeu? Eu não tinha como ir contra isso. E como tu falou, tu não estava feliz, na favela, tu não estava feliz. Não tem como. Não era dinheiro, não ia me te comprar de jeito nenhum. Não tem. A minha felicidade acabou. Eu tenho que estar feliz. Se o cara está feliz, aí vai o negócio, anda que Deus o livre. É impressionante. Desse jeito. Aí eu decidi ficar e fiz a cirurgia. Aí foi um ano de recuperação muito forte, muito difícil mesmo. Nunca mais supino minha mão. Nunca mais rodo ela. Não vai mais que isso. Ah, isso aí não vai mais. Porque foi no último dia. Porque o seguro não queria pagar, aquelas coisas todas. Então eles operaram no último dia, que era muito difícil de puxar e tudo mais. Fizeram a melhor cirurgia do Brasil. Isso aí é absurdo. José Carlos Garcia, meu amigo querido. Paulo Muzi, meu médico, para que cuida da minha saúde. Nunca mais vou esquecer. Nunca. Ele me falou, inclusive, que me resgataria no inferno, ele falou. Paulinho falou isso para mim. Para os amigos que torcem por ele, que ele é um homem de bem. entende? Ovacionado e tudo mais, mas é um homem de bem. Eu conheço ele desde 2004. Em 2005, nós palestramos praticamente juntos. que ele estava no início da carreira também. Eu já estava velho de carreira, mas não de carreira de palestra. E eu tive o privilégio de sentar para assistir ele palestrar e depois ele viu o meu. Que legal. E hoje em dia ele cuida da minha saúde. Meu amigo querido Paulo, você sabe o quanto que eu amo você. Eu gosto dele também. Ele esteve aqui com a gente também. Esteve aqui com a gente. Esteve aqui, esteve aqui. Enfim, aí foi um ano de recuperação, velho. Aí tudo que eu tinha foi dinheiro embora, foi perdas assim nesse março. Meu físico foi embora. Porque aí um monte de estresse, operação. Não tem como não abater. Não tem como não. Tá louco? Aí pandemia. É, mas... A pandemia foi fora acho que para todo mundo, né? Para todo mundo foi a pandemia. Se você treina e está em busca de manipulados de qualidade seja para aumentar o seu foco durante o dia ou aumentar os seus níveis de testosterona de forma natural, então você precisa conhecer a Galenica Pharma. A Galenica é uma empresa consolidada no mercado. Com mais de 50 anos, de existência e conta com inúmeros manipulados como Supertexto Pro, Focus Pro, Noite de Sono e outros dessa mesma linha. É utilizar o nosso cupom clássico mais pagamento via Pix. Você garante 15% de desconto em todo o site. O link está aqui na descrição.